Galera, uma edição aqui do Roma viu Aqui é o dia das crianças hoje Olha como tá o dia das crianças no Roma Chamei a galera pra poder vir, a galera tá com medo Pronto, aí é o dia das crianças, hoje é o dia das crianças Fertival Ó Oi, Fabio Ah, não é você aí, ó Um pouco mais, um pouco mais Ah, Sérgio, 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 cortou Ui, quando você vira foi 7, Fabio É, ó Filme aí, minha tampa aí O Nerd hoje tá botando pra foder o Nerd viu Mas tinha cortou 7 e não tomou 1 É Cortei 6 e tomei 2 Hoje o Nerd tá cortando tudo hoje É galera, mais uma edição aí do Roma aí viu Chama a galera, a galera não quer vir, tá com medo É Então fique com medo e guardados nas suas casas viu Que eu tô em ação junto com os colegas Vou botar só as talas daqui, ó Só as grandinhas Tchau 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 Tchau